Olá inscritos do canal Prontos para mais um vídeo sem enrolação? Então vamos direto ao assunto, falar de 5 coisas que você pode fazer para tornar a sua vida muito melhor do que ela já é. Como você sabe, não é sempre que nós temos aquela vida que nós pedimos a Deus, que nós tanto sonhamos, como por exemplo, morar em uma casa maravilhosa à beira-mar, com um ilhate encostado lá no nosso cais e uma Ferrari na garagem. Às vezes isso não é possível para todo mundo. Então se Deus não me deu essa possibilidade, Ele me deu outras coisas. Por exemplo, usar um dia da semana para você fazer as coisas que são somente para você, sem a interferência de ninguém. Escolher um dia da semana e torná-lo só seu. Você é o dono daquele dia e naquele dia você faz o que você quiser para tornar a sua vida melhor. O dia que eu, Yuri, tenho para mim são os sábados. Para mim, sábado é o dia que eu sequestro esse dia e o utilizo apenas para o meu prazer. E como não poderia ser diferente, eu vou falar para você, baseado nos meus exemplos, o que eu faço para tornar o meu dia melhor, para tornar a minha vida melhor, pelo menos uma vez por semana. Porque eu também não fui privilegiado de morar em uma casa maravilhosa à beira-mar, com um iate encostado no caso e uma Ferrari na garagem. Infelizmente. Mas sonhar é permitido, então, quem sabe um dia, né? Então, cheio de enrolação e vamos direto para a coisa número 1. Cozinhar. Cozinhar. Nossa, como eu amo cozinhar. Você sabia que eu tenho o meu próprio tempero? Eu faço o meu próprio sal. E eu vou te dar a dica, como é que eu faço o meu sal. Eu só vou falar, não vou mostrar não, tá? Eu faço assim, eu compro o sal grosso, aí eu bato o sal grosso no liquidificador, depois eu peneiro ele na peneirinha número 0, depois eu esquento para tirar a umidade, para deixar ele bem soltinho, bato de novo, passo na peneira de novo, depois eu esquento de novo, e aí eu tempero o meu sal com o tempero que eu quiser. E com isso, eu tenho vários tipos de sais, mas sem nenhum tipo de tóxico, como por exemplo, iodo, conservantes, e todas essas outras coisas que contaminam o nosso alimento, e aí eu preparo o meu prato e uso o meu próprio tempero, e fica uma delícia. Então, uma sugestão que eu vou te dar é a seguinte. Escolha um dia da semana para você, minha querida, meu querido, amigo, inscrito no meu canal, aproveita e já deixa o seu like aí no vídeo, porque você está vendo que eu estou me esforçando muito, e eu mereço um likezinho, olha isso, um likezinho, por favor. E aí você sai da sua casa, e você compra uma lagosta, bem caprichada, bonita, que está olhando para você e falando, me compra, me compra, me come, me come. E aí você olha para ele e fala, vou te comprar, vou te comer, vou te comprar, vou te comer. E aí você aproveita e compra também alguns agostins, alguns camarões rosa, alguns camarões cinza, compra também uma moranga, compra também catupiry, e compra também, é claro, três garrafas de vinho argentino ou chineno. E vai para a sua casa e comece a preparar aquele prato maravilhoso, que só você irá saborear, sozinho, ouvindo a música da sua preferência, sentindo o aroma, que vai exalar daquele prato que você está elaborando, só para você, sem ninguém do seu lado, sem ninguém para te encher o saco, sem ninguém para te falar um oi. Só você e os seus pensamentos. Cara, eu vou te falar, isso é muito bom. Aí você abre aquela garrafa de vinho, coloca naquela taça maravilhosa que você comprou também, e enquanto as coisas estão cozinhando, você está ali degustando o seu vinho, e depois você se senta à mesa, e tem aquele prato lindo e maravilhoso na sua frente, e você vai saborear tranquilamente, só você, sem ninguém, para te falar, meu picacinho, posso provar um pouquinho? Ai, que delícia, nossa, eu estou morrendo de inveja. Não, não terá isso, nesse dia que você escolher para você. É um dia especial, é o seu dia, é o dia que você vai se valorizar, é o dia que você vai se amar mais do que você já se ama. Então, meu amigo, minha amiga, faça isso por você, porque você merece. Coisa número 2. Se você não tiver a fim de cozinhar, se você não tiver aquela verminha para poder gastar, isso acontece, tá? Acontece comigo também, de vez em quando. Então, o que você faz, cara? Você vai cuidar do seu corpo, vai cuidar de você, vai cuidar do seu cabelo, meu. Dá uma olhada no meu cabelo, olha que cabelo é mais lindo que o meu, cara. Nossa senhora, nem eu acredito que tem um cabelo tão bonito assim. Se você for homem e tiver barba, vai cuidar da sua barba também, passa um creme nela, para deixar macia, esmoçante, assim, ao vento. As mulheres adoram, cara. Cuide das suas unhas, das unhas das mãos, das unhas dos pés. Faça uma limpeza geral na sua boca, com um produto, assim, que vai realmente deixar você com vontade de querer falar. Vá ao massagista, peça para ele fazer aquela massagem completa, assim, nos seus músculos. Faça também uma drenagem linfática, nesse seu corpinho maravilhoso. Vá a uma clínica de estética e faça uma limpeza de pele, nesse seu rostinho lindo, com pele de porcelana. E se sinta mais bonito, mais bonita. Na hora que você se olhar no espelho, você vai ter um astral melhor, assim, vai ter vontade de respirar, vai ter vontade de viver. Isso fará tão bem para você, que você vai acabar se acostumando em retirar da semana um dia só para você usar, apenas para você. É um dia que você vai se curtir, é um dia que você não está, é um dia que você só está para você. E mais nada. Coisa número 3. Vamos supor que você não possa nem cozinhar e nem ir a um massagista, nem fazer nada, porque a verba não dá, e etc e tal, tudo bem? Isso também acontece comigo? Então, qual a minha sugestão? A minha sugestão é que você, simplesmente, não faça nada. Absolutamente nada. Depois que você acordar, tomar seu banho, bem demorado mesmo, se lavar assim e tal, com aquela esponja, aquele sabonete que você comprou especialmente, só para você usar naquele dia, aquele shampoo, ficar lá debaixo do chuveiro, deixando a água correr. Depois de você ter feito suas necessidades fisiológicas, depois de você ter preparado o seu café da manhã, depois de você ter feito o básico, do dia a dia, nas primeiras horas do dia, você pode se deitar no seu sofá e ficar lá sem fazer nada. E como é que você fica lá sem fazer nada? Isso é fácil, cara. Basta você começar a olhar para dentro de você. Sinta a sua respiração. Inspire. Respire. Inspire de novo. Inspire. E aí você começa a se concentrar nos batimentos cardíacos do seu coração. Pum, 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 pum. E aí você vai começar a sentir o seu corpo levitar. E aí você vai acabar saindo do corpo e você vai ter de novo um sono, como se fosse um anjo que estivesse ali dormindo naquele sofá. E aí depois você se levanta, e vai de novo ao banheiro e fica olhando para o nada. E sai do seu pensamento, saia da sua própria cabeça. Visite o mundo astral. Acredite ou não acredite, tanto faz. Não importa. O importante é você pegar esse dia que você escolher na semana e reservar para olhar o seu interior. Seus pensamentos. O que que te magoa? O que que não te magoa? O que que você quer falar? O que você não quer falar? O que você quer fazer? O que você não quer fazer? Relacione na sua mente todas essas coisas e depois você faz assim, ah, que citane, eu não vou fazer nada, hoje o dia é meu. Se o amanhã existir, aí eu poderei ou não me preocupar com isso. Mas hoje eu estou aqui só para mim. Coisa número 4. Galera, essa coisa número 4 que eu vou te falar, ela realmente é muito boa e ela funciona e é algo que tem tudo a ver só com você mesmo. Sabe o que que é? Limpe a sua casa. Exatamente. Se você mora sozinho ou se você não mora, manda todo mundo sair. Fala, vai, sai daqui que hoje eu quero ficar que esse dia só para mim. E aí você vai limpar a sua casa. Vai pegar um pano, vai pegar um alvejante, vai pegar uma vassoura, vai pegar um rodo, vai pegar um balde d'água e vai limpar a sua casa. Vai arrastar os móveis do lugar, vai passar um aspirador, vai tirar aquela poeira grosseira, vai chacoalhar o tapete, vai lavar a roupa da semana, vai lavar o carro, vai dar banho no cachorro. Depois, no final do dia, depois de várias e várias horas esfregando e tirando a poeira e transpirando, como se você tivesse uma maratona, o clima da tua casa, a atmosfera da sua casa será outra. Porque toda aquela sujeira que estava carregando o ambiente, você retirou da sua casa com as suas próprias mãos. Você dedicou o esforço seu para melhorar o lugar em que você mora. Olha que legal que é isso, cara! Isso é algo especial e não é todo mundo que faz, mas você faz, porque você é o cara, você é a mina. No final do dia, depois de ter feito tudo isso, você vai se sentir tão bem, porque além de tudo, você vai ter desintoxicado o seu corpo por causa do suor que você derramou limpando a sua casa, seja ela qual for. E essa é mais uma das coisas que você pode fazer por você, porque você merece isso. Afinal, você é único, exclusivo e diferente. Coisa número 5. Eu tenho um lema na minha vida que é o seguinte. Quer ser feliz? Então faça alguém feliz. Com certeza, você tem na sua casa pelo menos uma coisa que você não quer mais, que você não usa mais. Uma camiseta, uma calça, um travesseiro, uma fronha, qualquer coisa. Não importa o que seja, você tem algo que você não quer mais, que você não usa mais. Mas, com certeza, também existem pessoas que estão precisando daquilo que você não precisa. E é aí que entra o dia em que você vai tirar esse dia para ser feliz. Como? Fazendo alguém feliz. Doando para as pessoas aquilo que você não usa mais, aquilo que você não quer mais, aquilo que não lhe serve mais. E pode ter certeza que quando você entregar para outra pessoa aquilo que você não quer, a pessoa vai receber e ela ficará tão feliz que transmitirá para você a felicidade dela. e você sairá de lá mais feliz do que quando você chegou. Olha que lindo isso. Você pode visitar o hospital das crianças com câncer de Barretos. Que se eu fosse riquíssimo, cara, com certeza é para essa instituição que eu faria minhas doações. Porque, para mim, eu não consigo engolir que seja possível uma criança desenvolver câncer. Eu fico imaginando o sofrimento dos pais. Então, meu querido papai, minha querida mamãe, você que tem o seu filhotinho nessa situação, fica aqui as minhas mais sinceras solidariedades a vocês. você também pode visitar a casa dos idosos e levar para eles livros e levar música e fazer coisas que nos tornarão pessoas felizes. Imagina só se você pegar as cobertas que você não quer mais e levar para os desabrigados nas ruas. Nossa, isso é uma coisa inacreditável. Um dia da semana você vai escolher para fazer isso. Sábado, domingo, terça-feira, não importa quando. O importante é que você faça porque você se sentirá útil de verdade. E olha, eu vou te falar uma coisa, se você estiver com depressão, comece a ajudar as pessoas que você sairá da depressão. É automático. Aquela pessoa que está lá agora, nesse inverno, que vai chegar, que vai ser muito rigoroso, vai receber um cobertor doado para um cara que ela nunca viu na vida. Ela não vai ligar mais para você, ela nem vai lembrar de você. Mas toda vez que ela usar aquele cobertor para se cobrir, ela vai agradecer a Deus. E Deus irá agradecer a você. E assim, o ciclo da vida funciona e quem sabe você terá oportunidade de, em uma ocasião, comer aquela lagosta que você ficou com vontade no começo do vídeo. Haha, te peguei! Bom, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, estas foram as 5 coisas que você pode fazer para ser uma pessoa mais feliz na sua vida e tornar a sua vida melhor. Fiquem com Deus! Muito obrigado por ter assistido até o final e nos vemos em um próximo vídeo.